Olá pessoal mais uma vez canal Brasil que sejam bem-vindos no canal pessoal hoje eu trago para vocês a moeda de um real 2005 comemorativa comemorando aí os 40 anos aí do Banco Central do Brasil só essa moeda pode ser bem valiosa eu vou explicar para vocês porque ela pode ser bem valiosa né ela teve uma tiragem pessoal de 40 milhões de moedas e sinceramente pessoal eu nunca vi uma moeda de reverso invertido e ela tem esse valor de catálogo que eu vou passar para vocês o reverso invertido pessoal a gente mostra aí quase sempre para vocês dar essa dica aí de reverso invertido porque são as moedas mais valiosas e o reverso invertido tá em todas as moedas em todas as datas só fazer essa moeda já tá difícil de pegar no comércio eu sinceramente eu nunca vi o reverso invertido nunca vi mas tem aqui no catálogo que eu já vou mostrar aqui para vocês e para já bom pessoal ela é 2005 40 milhões de de tiragem de cunhagem né o valor dela nesse catálogo aqui pessoal é dois reais reais mbc normal seis reais soberba flor de cunho vinte reais reverso invertido 50 reais mbc 110 soberba 240 flor de cunho é que esse é o valor maior né que é um reverso invertido e também tem reverso horizontal 35 mbc 90 soberba e 190 flor de cunho bom reverso horizontal pessoal eu já vi mas reverso invertido eu nunca vi não tiver alguém que tem ela aí já comente aí eu tenho essa moeda você vai vender ela rapidinho reverso invertido pega a moeda de frente dá um giro para trás ou para frente o banco tem que vir de ponta cabeça se for reverso horizontal o banco em horizontal essa que eu já vi né mas reverso invertido eu nunca vi não e ela é bem valiosa 240 com flor de cunho tranquilamente vale esse valor que ela é muito difícil e está circulando aí no meio dessas 40 milhões aí com certeza tem a reverso invertido eu nunca vi mas existe ok pessoal mais uma dica aí muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos valeu